Olá, neste vídeo eu vou falar sobre testosterona na mulher, 6 sintomas de baixa testosterona na mulher. Eu sou o Rodrigo Medo, sou médico para você que ainda não me conhece, já se inscreve no meu canal, também já deixa o seu like. Eu tenho atendido no consultório muitas mulheres com baixa testosterona, muitas mulheres vêm com esses sintomas que eu vou citar aqui para você. Por isso eu decidi fazer esse vídeo e aclarar, já que você talvez esteja passando por uma situação que seja falta de testosterona, diminuição dos níveis de testosterona e está sendo tratado como uma doença, com remédios, enfim. E muitas das vezes você nem está em tratamento nenhum, mas está sofrendo com alguma dessas situações e não sabe o porquê. O motivo desse vídeo então é citar para você esses sintomas. Sintoma número 1, diminuição da libido, ou seja, diminuição do desejo sexual. Isso é muito comum em mulheres que tenham diminuição do desejo sexual e por conta da testosterona, principalmente aquela mulher que faz uso de anticoncepcional, já que o anticoncepcional faz aumentar os níveis de SHBG. Esse SHBG é uma proteína onde a testosterona se acopla a ela, porém se tiver com níveis altos, a testosterona vai ficar acoplada a essa proteína e não vai exercer a função dela como tal. Mas existem outras causas também relacionadas à baixa testosterona. Basicamente eu vou falar aqui os sintomas para vocês, mas principalmente o anticoncepcional para mulher versus libido é horrível e está relacionado à diminuição dos níveis de testosterona. Sintoma número 2, flacidez. É comum também eu atender mulheres que vêm me falando que estão mais flácidas conforme passa o tempo. E esse tempo eu não estou falando que essa mulher tenha 90 anos de idade, não. Com 28, 30 anos de idade já começa a flacidez. Isso pode ser por um descenso também de testosterona. Sintoma número 3, celulite. É muito comum a celulite em mulheres com baixa testosterona. Normalmente a celulite está atrelada ao aumento do tecido de gordura. E esse aumento do tecido de gordura, que seria o quarto sintoma da baixa de testosterona, que é o ganho de peso, ganha gordura. As pessoas engordam com testosterona baixa. Quinto sintoma, depressão. É muito comum a mulher ter depressão quando tem baixos níveis de testosterona. Muito comum. E aí passam a ser tratadas com paroxetina, fluoxetina, cetralina. Não há nada de errado com os remédios, com as medicações. Não há nada de errado. E não estou falando para você parar de tomar esses remédios. A questão aqui nós estamos falando da causa da depressão. Então tratar a causa da depressão. Que nesse caso seria por meio da testosterona. Sexto sintoma, perda de poder. A mulher perde o poder. Ela perde a capacidade de liderar, de liderança. Tanto é que ela passa a ser liderada pelos seus filhos. Principalmente se o seu filho estiver na adolescência. Que os níveis de hormônios estão bem mais altos. Eu inclusive vou deixar aqui na descrição um vídeo que eu falo sobre os hormônios na adolescência. Se nós vamos, oferecemos para um adolescente, uma pessoa de 18 anos de idade. Olha, você está trabalhando aqui no balcão, eu vou passar você para a gerência. Provavelmente essa pessoa vai falar, yes, vamos lá, estou lá na gerência agora. Já uma pessoa com queda de testosterona, que isso pode acontecer depois dos 25 anos de idade. Ou até menos, até menos. Essa mulher provavelmente vai recusar, ou ela pode até aceitar essa proposta, mas vai ser um desafio maior para ela. Porque ela vai ter baixos níveis de testosterona. É aquela mulher também que não tem força para ir no fim de semana passear no parque com o seu filho, andar de bicicleta, passear com o cachorro, fazer uma atividade física. Isso é muito comum. As pessoas não têm hormônio, por isso elas não vão para a academia. Não é por preguiça. A preguiça não existe. Isso não existe. O que existe é falta de motivação ou falta de hormônios. Às vezes existem os dois. Não tem motivação, não tem porquê. E tem baixos hormônios. Então, por que ela iria para a academia? Essa é a pergunta. O que ela estaria fazendo lá? Então, nós temos que buscar uma motivação e também equalizar os níveis hormonais. Como eu trato essas pacientes? Primeiramente, eu vou ver se ela não tem um DHEA baixo, um DEA, de hidroepiandrosterona. Esse é o nome do hormônio. Porque 20% desse hormônio se transforma em testosterona. Então, neste caso, eu suplementaria somente o DHEA. Segundo, eu vou ver se a testosterona está mais baixa ou não. Eu gosto de dosar testosterona na saliva porque é mais sensível o resultado. O que está passando nas nossas veias nem sempre é o que está nos órgãos alvo do hormônio. Ou seja, onde ele tem que fazer a ação. Por isso, eu gosto de dosar DHEA, testosterona, na saliva. E a partir daí, então, fazer a suplementação da testosterona em gel transdérmico. Isso varia a dose de cada paciente, visando exames, mas principalmente a clínica, os sintomas clínicos do paciente. Este foi o vídeo de hoje. Compartilhem esse vídeo com aquela sua amiga que talvez tenha um desses sintomas e não sabe o porquê está passando por essa situação. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Abraços!